Eu pretendo aqui, na condição de ter sido integrante da Comissão de Reforma Política do Senado, me manifestar sobre alguns dos temas que estão ora em discussão. O primeiro deles diz respeito à emenda, à proposta que reduziu de dois para um o número de suplentes e, ao mesmo tempo, passa a vedar a eleição de suplente, que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção e da outras providências. Sem dúvida, essa é uma proposição meritória. Não se justifica que nós tenhamos parlamentares eleitos pelo povo diretamente para oito anos de mandato e que possam vir a ser substituídos por um primeiro e até mesmo um segundo suplente. Na verdade, trata-se de uma situação em que o eleitor, muitas vezes, sequer tinha conhecimento de quem eram os suplentes e de quem estaria a representar a si e a seu Estado na Câmara Alta do Congresso Nacional. Portanto, sou defensor dessa ideia, dessa proposta, embora considere que ela esteja incompleta. Apresentei uma emenda na comissão especial, onde limitava o tempo para que houvesse a substituição. A substituição se dá, por exemplo, quando um senador assume um ministério ou uma missão diplomática ou uma secretaria de Estado. E, às vezes, acontece de ele permanecer nesse cargo durante sete anos, anos, período durante o qual sete anos e quatro meses, período durante o qual um suplente que não foi eleito diretamente pelo voto da população se efetiva e exerce o mandato sem aí nenhum tipo de discriminação a quem quer que seja. Não é uma questão de ordem pessoal, mas é uma questão de ordem política e da representação democrática no nosso país. Na minha emenda, eu colocava que esse afastamento, ele só poderia se dar pelo período de um mandato no Executivo ou pelo período de duração de uma missão diplomática. Então, nós não teríamos essa possibilidade. No máximo, o afastamento do titular se daria por três anos e quatro meses. E acho que isso não ter sido aprovado pela comissão e não constar hoje da nossa pauta de discussão, eu acho que representa um equívoco. No entanto, é necessário reconhecer que a própria emenda, que a própria proposta em questão, ela representa um avanço no que diz respeito ao que temos hoje. Além do mais, a previsão de que, no caso de afastamento definitivo, nós viéssemos a ter em 120 dias uma eleição suplementar, me parece também uma coisa bastante positiva e, sem dúvida, fortalece a representatividade do Senado Federal. A outra emenda também conta com o nosso apoio, é a do estabelecimento dos cinco anos de mandato. A outra proposta dos cinco anos de mandato é uma emenda constitucional para presidente, governador e prefeitos, mudando as datas das respectivas posses, me parece também ser uma proposta adequada, até porque ela pode permitir a coincidência de mandatos, o que, sem dúvida, nos tiraria dessa situação absolutamente esquizofrênica, que é a de a cada dois anos nós termos nesse país uma nova eleição, fazendo com que a administração pública praticamente seja obrigada a uma paralisação e, com uma série de limitações e restrições, a transferência de recursos, permitindo também que alguém se torne verdadeiro habituê de eleições, elege-se para deputado ou para senador, daí a pouco elege-se para prefeito e daí a pouco, e por aí as coisas vão seguindo. E, sem dúvida, essa proposição, ela é um avanço importante a ser implementado a partir de 2018, garantindo aos prefeitos e vereadores eleitos em 2006 um mandato tampão de dois anos. portanto, sem prorrogações, o que, sem dúvida, representa também uma preocupação democrática dos elaboradores dessa emenda constitucional. Ainda uma outra questão, uma proposta que foi apresentada para que lei ou emenda constitucional que altere o sistema eleitoral, ela venha a ser aprovada em referendo para entrar em vigor. Nós, inclusive, apresentamos uma emenda supressiva, cujo requerimento deverá ser votado por essa Casa, para que nós façamos a restrição legal necessária, que é, de essa condição de referendo, se aplicar a emendas constitucionais que viessem a ser aprovadas e não a leis. Portanto, qualquer tipo de aprovação de mudanças no sistema eleitoral teria que ser objeto de uma emenda constitucional e, portanto, nessa condição, serem submetidas ao processo de referendo. O item 4 da nossa pauta é o que proíbe as coligações eleitorais para as eleições proporcionais. Sem dúvida, essa proposta é meritória. Nós sabemos que o voto proporcional e a eleição na Câmara de Deputados, nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores, elas representam a população de um modo geral, os eleitores de um modo geral e as maiorias e minorias. Portanto, elas refletem o posicionamento de diversos segmentos da sociedade que se expressam ideologicamente e politicamente por intermédio dos partidos políticos. Portanto, a coligação proporcional, ela dilui essas diferenças ideológicas. Por vezes, ela chega a inserir numa mesma coligação partidos, agremiações que têm concepções ideológicas diametralmente opostas. Um de direita, outro de esquerda, um com perfil democrático, outro com perfil mais autoritário. Portanto, nós entendemos que é correto que as coligações proporcionais deixem de existir. Porém, no nosso entendimento, é perfeitamente possível, não há contradição, apesar de alguns defenderem posição diferenciada. Concederei já já a V. Exª com muita alegria o aparte. Alguns considerarem que não é possível, mas nós somos defensores da emenda do senador Valadares, que propõe a federação de partidos com vida maior do que o simples processo eleitoral durante uma legislatura com caráter nacional que permite, de um lado, que os partidos possam ter a sua sobrevivência garantida e, por outro lado, não garantem, não permitem esse processo de diluição político-ideológica que limita as coligações ao processo eleitoral. Mas eu ouço com muita atenção o senador que foi, inclusive, presidente da nossa comissão, o senador Dornelis. Senador Humberto Costa, eu quero dizer que, na realidade, eu fui um coordenador dos trabalhos. O presidente foi cada um dos membros que participaram. Eu que apenas queria dizer a V. Exª, eu não sei se foi um erro da minha parte, as duas primeiras propostas que estão em votação, a primeira delas é relacionada com a suplência de senador, ou seja, ao invés de três, teremos dois convidações para parentesco e o senador no sentido de que sucede, mas não substitui. A segunda, entretanto, não é mandato de cinco anos, foi mantido o mandato de quatro anos com direito à reeleição. Apenas se muda a data da posse. Claro, claro, claro. Eu tive a impressão que a V. Exª havia se referido que, nessa proposta, havia um mandato de cinco anos. Foi mantido o mandato de quatro anos com direito à reeleição e apenas mudança na data da posse. Sim, mas, na verdade, existe proposição que será submetida. Foi derrotada a proposta. Sim, mas nada impede que ela seja apresentada em plenário. Ah, não, não, absolutamente. Por favor. Essa, inclusive, é a minha posição, um mandato de cinco anos sem direito à reeleição com coincidência. E nós vamos apresentar aqui uma proposição para ser objeto desse debate. De cinco anos de mandato de presidente... Senador Dornelles, ah, desculpa. Senador Dornelles, eu vou garantir o tempo aqui porque nós não estamos lhe ouvindo. A mesa pede desculpa. V. Exª estava falando sem som. V. Exª, eu agradeço muito. Eu peço... Esse problema de mandato de cinco anos foi rejeitado na Comissão de Justiça, pela dificuldade de conciliar o mandato de presidente e governadores com deputados e senadores. De modo que a proposta que foi aprovada, ela mantém o mandato de quatro anos para todos, apenas modificando que aqueles presidentes e governadores que forem eleitos futuramente terão um mandato iniciado nos primeiros dias de janeiro. Muito obrigado. Pois bem, presidente. Mas nós iremos apresentar dentro do regimento uma proposição que possa garantir essa ideia da coincidência de mandatos e do voto... e do mandato de cinco anos sem direito à reeleição. Aliás, a reeleição provou, na minha opinião, que nós precisamos modificá-la por conta do peso da máquina, enfim, tantas coisas que foram objeto de grande discussão. A outra questão é aquela que diz respeito à perda de mandato. A Comissão e a CCJ aprovaram a proposta com a qual eu concordo e que diz respeito às situações que seriam consideradas como justa causa para que o parlamentar ou quem quer que seja pudesse mudar de partido. E aí estão a situação em que há uma incorporação ou fusão de partidos, a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal. Me preocupa que tenha sido apresentada uma emenda que prevê como uma quarta justa causa a criação de novo partido político. Isso, além de configurar uma situação de quebra do equilíbrio democrático, permite que nós caiamos numa situação de cada vez maior falta de nitidez ideológica. Recentemente vimos um partido ser criado em que o seu mentor e presidente dizia que o nosso partido não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. É de quê? Qual a ideologia? Na verdade, de grandes discussões. Queria que a V. Exª me desse, se fosse possível, cinco minutos. Já foram vários dias de discussão, ninguém se inscreveu. Obrigado, senador. Perfeitamente. Então, vejam. Eu creio que esse argumento, que essa possibilidade de justa causa, me parece profundamente equivocada. Ela leva à perda da nitidez ideológica dos partidos, dos seus programas e permite a criação de conglomerados de interesses regionais, de interesses econômicos, de interesses de sobrevivência política e até mesmo de interesses inconfessáveis. Então, se nós queremos ser coerentes com a ideia da fidelidade partidária, e aqui nós temos partidos ideológicos, está o PT, o PCdoB, o PSDB, o próprio DEM, vários outros que estão aqui. Nós não podemos permitir que partidos novos sejam criados, surgindo muitas vezes com bancadas e parlamentares maiores do que bancadas que foram eleitas diretamente, ou conquistando prefeituras e governos do Estado sem terem sido votados enquanto partido por um único eleitor. Portanto, nós vamos nos contrapor a essa emenda para preservar o texto que foi objeto de apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. E, por último, queria me manifestar sobre o tema da fidelidade partidária, do financiamento público. Para mim, esse é o tema principal. Se nós não aprovarmos nada e aprovarmos o financiamento público, naturalmente, com as consequências que isso gera, o fato de termos um sistema eleitoral que possa se adequar ao financiamento público das campanhas, sem dúvida, não precisará mais nenhum tipo de reforma, pelo menos nesse momento que nós já teremos avançado o suficiente, ou se não for possível, nós já teremos avançado o suficiente. O Brasil já tem exemplos de sobra de como o financiamento privado é nocivo tanto à prática da democracia quanto à prática da ética na política. Não que todos que recebam financiamento público, o financiamento privado o façam representando interesses exclusos. Não é isso. Porém, sempre que surge um escândalo e nós vamos lá na raiz do problema, existe alguma coisa que se relaciona com o financiamento de campanhas eleitorais. Porém, o mais grave ainda não está aí. Esse é, sem dúvida, um dos maiores problemas. Mas o mais grave é que não há democracia sem igualdade de condições. Quantas pessoas, quantas lideranças empresariais, populares, de movimentos, teriam ampla condição de estarem representadas no Parlamento e não podem estar porque não têm acesso a recursos privados para disputarem uma eleição? E quantos que não têm qualquer representatividade social, qualquer militância política ou social, estão no Congresso Nacional, nas câmaras e nas assembleias, até mesmo nas prefeituras e governos estaduais, porque detêm o poder econômico? O financiamento público, ele dá aos partidos, ele dá aos candidatos a possibilidade de disputarem em condição de igualdade, de as ideias prevalecerem e não do dinheiro que financia campanhas, que é aplicado na compra de votos, virem a ser o centro dessa discussão. Então, esse é um primeiro tema importante do ponto de vista da democracia, da representação no Congresso Nacional. Por outro lado, como nós sabemos que quem financia campanhas são empresas, são segmentos que guardam interesse político e ideológico, defendem ideias, na verdade, a não ser que estejam no poder. Mas os partidos de esquerda não têm acesso da mesma forma a esses recursos dessas empresas. E quando têm, é porque essas empresas, de alguma forma, têm algum interesse no Estado. Às vezes é só de manter um bom relacionamento, outras vezes é de ter canais privilegiados no tratamento das relações com o Estado, é de ter acesso a benefícios que podem ser dados pela ação discricionária de quem exerce o poder político e até mesmo na disputa de interesses nos diversos parlamentos. O financiamento também permite que nós tenhamos uma redução importante dos custos de campanha. Por isso, eu espero que o Senado Federal, que o Congresso Nacional possa dar esse grande passo no sentido de fortalecer a democracia no Brasil, de reduzir os riscos da corrupção e de garantir condições de igualdade para aqueles que desejam...